Bom dia, mãe Sou eu, mãe Ai, que susto, pensei que tinha invadido a nossa casa Cê tá preta, levanta a mão Moça, eu sou uma estudante Desculpa, pensei que era um traficante Toma aqui, moça Que isso? Ué, você era uma moradora de rua? Moradora de rua, é tua mãe Bom dia, mãe Tá arrependido, que isso? Sou eu, Gabriel, Rafaela Filho, tá vendo aquela garota de cabelo vermelho ali, ó? Ela é usuária de droga